Fala galera, beleza aí? Rumo da V aqui pra mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Dessa vez vamos estar reagindo, analisando e aprendendo com nada mais, nada menos que o brabo, o caçador de gringos lá da Coreia, né rapaziada? O moleque é perigoso pra caramba. Do Sparking. Eu fiz um vídeo sobre o Sparking, né? Tem praticamente aí dois meses. E sabe quem pediu pra esse vídeo ser feito de novo? O próprio Sparking, cara. Ele comentou no meu vídeo e eu não vi, cara. Eu não vi esse comentário porque eu fui fazendo um monte de conteúdo, né? Minha filha nasceu, mal correria, não tava vendo o meu canal direito e eu não consegui acompanhar os comentários. E um dos comentários foi do brabo. Falou pra gente atualizar porque realmente eu reagi um vídeo dele muito antigo que vocês próprios, né? Colocaram lá no meu Discord pra eu estar reagindo. Então foi um vídeo bem antigo, eu vi que era antigo, mas como vocês pediram eu acabei reagindo. O brabo foi no vídeo dele, comentou e a gente vai, né, fazer um react mais atualizado aqui para o Sparking. Uma coisa muito importante. Eu vi que o canal dele tá com 9.880 inscritos. Faltam 120 inscritos pro canal dele pegar 10k. Bora lá? Bora lá se inscrever no canal dele. 120 pessoas aqui, amigos daqui do canal, vão lá se inscrevam no canal do brabo porque o moleque joga muito e vocês vão ver. E faz o seguinte, chega nesse mesmo vídeo aqui que eu postei pra vocês que eu vou colocar o link na descrição pra que vocês possam assistir lá e acessar deixe um comentário. Vim pelo Romanovi, vim pelo Romanovi, vim pelo Romanovi pra ele sentir que a gente não é pro player, mas a gente é brabo também no PUBG. Quem sabe um dia aí ele joga com a gente e carrega aí o Romanovi nessas plays aí num duo ou numa squad. Beleza? Vamos lá pro vídeo. Eita! Nossa! Parece que tá perto, né? Mas tá longe pra caralho. Tá cheirando buraco esses caras, velho. Olha isso, cara. Pelo amor de Deus. Olha! O cara que quando o cara é pro player, o cara tem uma noção de jogo que a gente não consegue ver, moleque. Por que ele colocou aquela smoke ali? Por algum motivo que eu não sei, brother. Vai ficar invisível ali na parada, entendeu? A gente não tem essa mentalidade de... A gente não tem essa maldade do pro player, né, cara? Ah, mas ele já viu o maluco lá do inferno, cara. Olha! Essa mini 14 desse moleque, cara. Como eu disse, a skin é igual a minha, mas... Só a skin. Facilidade pra atirar. Violenta. Puxou logo a 6x na M4. Eu tô vendo muito o PGI agora, né? Então, os pro players ficam muito nesse buraquinho aí, ó. Nessa bulicazinha aí, ó. Maluco. O molho nock ali, bonito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E os caras, tava vendo também no PGI que os maluco tem um arsenal de smoke na mochila. Engradável de 12 litros de smoke. O da hora, os caras puxam smoke do bolso, da meia, do pé. Jogou muito, cara. A identificação do som que ele tem. É absurdo. Não tá nem com um fone grande, né? Com acústico. Mas mesmo assim, ele tem uma noção Da onde ele tá e de quem está em volta dele. É absurdo. Eu vou lutear esse cara aqui. Não trocando ainda. Não, lá. Nas trincheiras. Eu vou lutear um dele maroto. Olha lá ele buscando o cara debaixo do carro, cara. Que maldade. Que maldade. É só ele. É dois, é dois na real. É dois, é dois. Pra você ver o que é que uma arma e uma 8x faz, mano. Se a pessoa souber usar. Olha o spray, cara. Aí. Sinistro, moleque. Ele já sabia que o cara ia levantar, mano. Esses moleques são muito alienígenas mesmo. Mas cara, aí tu vai cair, mano. Num campeonato mundial. Com 63 pessoas igual a esse moleque aí. Não joga, cara. Não dá pra jogar. Não vai fazer nada, né? Tu vai ficar ali. Não dá pra jogar. Bizarro, cara. O nível é totalmente diferente. O nível de quem faz live. De quem joga. Normal, né? Casualmente. Como a gente. E pra quem é pro player. Tem uma noção. De posicionamento. Ele tá andando assim. Mas. Pra gente é assim, né? Ele tá andando de uma forma que a gente. Uma rotação, né? Que a gente não consegue entender, mano. Por isso que ele pega os caras de lado toda hora, mano. Não é sorte. Ah, os caras tão abertos pra ele. Ele que tá se movimentando. Pros caras ficarem abertos pra ele. Entendeu? Isso eu tenho noção. Mas. O que ele faz. A movimentação que ele faz. Que ele usa, né? O cover. As negativas. É bizarro, mano. Tá carregando todo mundo, ó lá. Três vivos. Ele mais dois. Não é todo dia que tu vê um cara jogando de 6x, né? De M4. Tranquilão. Tranquilão. Como se você estivesse acordando agora. Viu o maluco lá? Porque ele já tem a noção. Olha lá. Da onde que os caras vão aparecer, mano? Tipo assim. Eu tenho essa noção no CS. No PUBG é muito mais difícil. O cara pode aparecer em qualquer jeito. Em qualquer lado ali. No CS você sabe que o cara aparece janela. Se o cara aparece varanda. Né? Eu tenho o pixel certinho ali sempre. No PUBG, cara. Mapa aberto. É muito difícil, cara. Ele tá contra dois, mano. Não sei se ele está um x1, né? Um x1, um x1. Ou se tá dois x1. Meteu uma smoke ali pra dar uma abaitada no menino. Olha lá. O cara tá buscando ele lá uma smoke, mano. É bizarro, mano. O maluco é brabíssimo, cara. Ele andando pra não fazer barulho, ó. Pra não saber, não. O que eu vou falar do moleque desse, cara? Tranquilo, mano. Como se você estivesse acordando. Vou acordar, vou ganhar uma aquizinha. Vou fazer 11 kills. Vou carregar em geral e... Tá bom. Você ganhou. Você ganhou. Não sei o que vai começar. E aí